E aí galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Fagner do canal JTOPGAMES, trazendo mais vídeos pro canal, beleza? Bom galera, o vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês aí as novidades da versão 1.17 do Modern Strike. Lançou ontem aí a versão beta pra galera poder se cadastrar e ver como é que ficou, ou vai ficar o Modern Strike. O que que eu posso ressaltar pra vocês galera? Não se baseiem em tudo que tem nessa versão, porque como nas outras betas que já teve aí, nem tudo que eles colocam na beta sai depois na versão original pra download. Então, tem muita mudança nessa versão aqui beta, e eu acredito que nem tudo, com certeza nem tudo, vai ficar como tá. Então, não se baseiem muito, beleza galera? Nem tudo é 100% certeza aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui a nova arma do game, que de armamento foi a única coisa que modificou. Essa aqui galera, a RPK. Ela tá com apenas 12 de dano, eu achei muito lixo isso. A precisão dela tá com apenas 5.9, também não curti muito. Mas o mais lixo que eu achei foi isso aqui galera. Ela tá com apenas 15 metros de distância. Então, olha, no meu ver, uma arma muito lixo. Ela é de nível 10. A cadência de tiro dela eu já gostei, tá com 1.200 por minuto. E outra coisa que eu achei bem lixo foi isso aqui. A velocidade de movimento, galera. Ela perde 25% de movimento utilizando ela. Por ser uma arma pesada, ela perde esse requisito aí de velocidade. Então, eu sinceramente, é uma arma que eu achei que não vale muito a pena não. Então, tem outras armas aí de nível 10 aí que certamente eu utilizaria no lugar. Essa semana agora eu já vou trazer uma gameplay dela pra vocês. Quero deixá-la full crédito aí pra mostrar pra vocês como ela tá saindo, se vale a pena ou não. Eu tô dando a minha opinião sem testar ela, galera. Então, eu acho que não vale a pena. Pode ser que eu venha a mudar de ideia fazendo o teste dela. Então, não é nada de certeza, beleza? Aqui, galera. Uma coisa que modificou também. O dano das armas modificou pra caramba. A G28 perdeu... Perdeu dano. Bom, as armas tão muito... AK-12 perdeu dano, galera. Também. Tá bem diferente. Então... O que que eu vou falar pra vocês? Estragaram com as armas. Fizeram uma coisa nova aqui, galera. Deixa eu mostrar na L96. Aqui você faz... Coloca a mira, os acessórios e coisa e tal. E vai ficar com aquele valor X. Depois, galera, tem esse upgrade aqui. Você compra aqui por 200 gold, 5 pontos. E esses 5 pontos você pode distribuir entre dano, precisão e cadente de tiro. E isso, vale ressaltar, depende da arma. Algumas armas, os atributos são diferentes. Então... Eu consegui colocar aqui na minha L96. Como vocês podem ver lá. L96 mais 9. Cada uma que você coloca, ela vai aumentar um ponto. Entendeu? Só que... Como funciona? Você vai clicar em mais. Aqui, né? E vai... E vai clicar. Só que vai ter uma porcentagem ali de erro e acerto. Entendeu? Daí, no caso... No início ali, como você não vai ter botado nenhum ponto de atribuição ainda. Vai estar muito fácil. Você vai clicar e é óbvio que você vai adquirir aquele ponto ali. E vai botar L96 para mais 1. Depois, vamos supor, você quer botar precisão para mais 2. Você vai clicar de novo. Daí a chance de conseguir dar acerto nessa adição de ponto. Vamos supor, é de 35% de chance e vai cair para 30. E assim vai. Eu sei que agora, galera, a chance de conseguir na minha QSIM é de 10% apenas. Ou seja, eu gastei já uns 20 pontos aqui na precisão da minha. Tentando deixar ela com mais precisão. E não consegui, galera. Só deu erro, erro, erro e eu perdi 800 gold aí rapidão. O dano da L96 também está muito apelão. Como vocês podem ver aqui, 310 de dano. Está muito absurdo. Muito absurdo. Agora, não precisa nem acertar de raspão como era antigamente. Se eles deixarem assim, só com o barulho da L96 você já vai derrubar. Eu até vou fazer uma gameplay com ela. E vou ver se passa algum avião. E vou derrubar para vocês verem. Porque eu acho que até um avião ela está derrubando, galera. Ela está muito apelona mesmo. Outra arma que eu achei muito apelona. Eu fiz uma partida aí no modo XP lá. E, pô, o cara me derrubou de longe com ela. E com pouco tiro. Essa aqui, galera. A Saiga. A Saiga está muito apelona. Olha, eu não sei o que fizeram nela. Mas, se na versão original, quando sair, ficar assim. Certamente eu vou focar na Saiga e na L96 aí na próxima atualização. Vou deixar as duas full sem dúvidas. Deixa eu mostrar mais também as outras novidades aqui. Bom, como eu disse. Os danos das armas aumentaram demais. Outras diminuíram muito. A DSR, como vocês podem ver, aumentou pra cacete. Aqui. Deixa eu ver a mozinha. Não me lembro se a mozinha aumentou dano. A mozinha aumentou dano também. Scoot. Está uma bosta. Normal. E a mesma coisa, galera. Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui. A nova mudança. Em vez de ter coletes agora, galera. Vocês vão ter armadura. E como funciona. Cada armadura tem um atributo especial. A armadura normal só reduz dano. Mas, mesma coisa. Você pode fazer o upgrade dele. Botar armor. Velocidade. E etc. Eu consegui essa armadura de sniper. Que, pra mim, ao meu ver, é uma das melhores. Por enquanto, no baú, galera. Antes de eu mostrar os atributos delas. Quero mostrar para vocês isso aqui. Nos baús, elas estão valendo isso aqui. O peito lendário está 720 ainda. O peito premium 320. E o cofre normal 50. Isso aí está normal. E a caixa de armadura. Está 1000 de gold, galera. Aí, como vocês podem ver. Uma coisa que eu gostei. Parece que vai ficar assim. Como eu falei, nem tudo é certeza. Vou botar na minha armadura de sniper que eu ganhei. Você pode aumentar o upgrade dela. Beleza. Só que a durabilidade dela vai acabando. Daí, tem aquela engrenagemzinha de reparo. Agora, eu acho, galera. Eu acho. Que você vai poder reparar ela. E pegar a armadura. E só ir renovando. Assim como as armas de crédito. Mas, também pode ser que perca a armadura. Mas, eu acredito que vai ser só um reparo mesmo. Porque tem aquela engrenagem ali. E eles não iam colocar por nada. Agora, deixa eu mostrar os atributos para vocês. A armadura base. Que, como eu falei. Só reduz dano. Armadura de stormtropper. Que aumenta um kit médico. Uma granada. E uma jaula em batalha. O que é a jaula em batalha? Não sei, porra. Não sei mesmo. Sei que aumenta uma jaula em batalha. Ponto. Aqui. Armadura de sniper. Aqui eu ganhei. Habilidade passiva. Protege do primeiro hit para corpo e cabeça. Ou seja. O camper filha da puta. Ela te dá um tiro na cabeça. Você vai ter uma segunda chance de dar strike nele. Pra mim. Como eu falei. É uma das melhores armaduras aqui. Porque vai proteger você pra caramba. Principalmente contra sniper. E nesse game. Tá com bastante camper. Bastante camper mesmo. Deixa eu ver. Armadura de minesweeper. 50% reduz para explosões. E protege contra aquelas granadas que deixam você cego. Aquelas granadas chatas do cacete. Que não enxerga porra nenhuma. É boa. Mas. É. Apenas proteger contra explosão. Se bem que galera. Que eu fiquei na partida que eu fiz. Hoje pela manhã. Eu tava percebendo que as granadas tão matando muito mais rápido. Até eu vou dar uma olhada no dano ali. Que isso aí eu não conferi ainda. Já vamos conferir junto. Mas. Mas. Tipo. Tão me matando com apenas uma granada. Eu usando colete contra sniper. Então. Eu acho que tá tendo esse equilíbrio no game. Entendeu. A pessoa vai poder escolher. Ou se protege de granada. Ou vai se proteger de tiro. Então. Vamos ver a última armadura. A última armadura é essa aqui. A. A. Demon Man. Armor. É. Dando recebido 70%. Normal. A habilidade passiva dela. Explode. Sobre a morte. Causa 40 damage. Um raio de 40 metros. Essa aqui eu achei interessante. Ela é. Tu vira praticamente um homem bomba. Entendeu. Tu vai usar ela. Eu no caso. Tu tá lá. Bem de boa. No mapa porta. Ou no mapa o as. Tu pega o lazarento. De frente contigo. Ele te dá kill. O que que vai acontecer. Automaticamente. Essa armadura. Ela vai explodir. E vai tirar 40 de dano. Se você deixou aquele lazarento ali. Com. Menos de 40 de dano. Óbvio que você vai matar ele. E vai levar ele junto. Então. É uma. Uma armadura. Muito boa. Pra te usar. No mapa o as. E no mapa porta. Sem dúvidas. É uma armadura muito boa pra isso. Vale a pena. Deixa eu. Mostrar. Deixa eu ver a granada aqui. Que eu quero ver aqui. O dano dela. É. O dano tá com 95. Não. Não vi nada de diferente. Se tá. Tá com dano 110. É. RGN. É. RGN. Aumentou um pouco. Acho que era 100. Se não me engano. RGN. Ah. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Que eu quero. Na verdade. Falar. Vocês estão ligados. Que eu falei. Nos pontos de upgrade. Upgrade. Né. Que custam. 200 gold. De 5 pontos. Né. Então. O que acontece. Aqui galera. No. Ó. Os baús. A gente ganha baú de upgrade. Tá. Ou seja. A gente vai ganhar pontos. De upgrade aqui. E também galera. Eu já peguei pontos de upgrade. No peito comum. Tô pegando bastante pontos de upgrade mesmo. Ou seja. Ah. Que nem. Eu vi geral falando lá no grupo lá. Que. Só quem. Quem gasta com gift card. Ah. Vai poder. Aumentar o nível das armas. Não é verdade galera. Eles estão dando bastante ponto de upgrade. Mas como eu digo. Vale ressaltar. Eles estão dando bastante ponto de upgrade. Na versão beta. Ou seja. Não sei se na versão original. Vai ficar assim. Ah. Outra coisa também. Ah. Tá vindo mais gold agora. Nos baús. Ah. Publicitar. Ah. Peguei já bastante gold. Eu te vi. Um. Um baú publicitário lá. Que eu peguei. 50 de gold. Acho que foi 50. Ou foi 30. Não. Acho que foi 30 galera. Foi 30 de gold que eu ganhei. Então. Eles deram uma melhorada. Porque não tava vindo mais nada né. Então. Ah. De mapa não. Não veio nada. Tá. Tá normal ainda. Deixa eu ver aqui. A chuva copiosa. Estação rua Gagarinho. Porta a porta. Chuva copiosa. Armazém militar. Aterrubo abandonado. Escritório. Terminal de ir. Sibéria. Base de treino. Sem clima rota. É. Não veio nada de mapa novo. Ah. Uma coisa dessa beta galera. Quem tá jogando já percebeu com certeza. Que o mapa Sibéria tá bugado e não tá abrindo. Automaticamente quando cai no mapa Sibéria. O game começa o carregamento infinito. E não. E praticamente não entra no mapa Sibéria. Ou seja. Ninguém tá jogando no mapa Sibéria. Certamente hoje. Até hoje a noite. Eles vão lançar uma pequena atualização. Pra corrigir isso aí. Porque. Como é versão beta. Eles tão corrigindo os bugs aí. E os erros do game. Pra poder lançar. O game rodando liso pra nós. Uma coisa nova também galera. Aqui ó. Agora tem. Pra você comprar. Ouro. Créditos. Conta prêmio. Cofres. E equipos. O que que são esses equipos? Bom. Pelo o que eu vi galera. Pelo o que eu vi. Você pode comprar agora. Pacote de armas. Eu acho que. Pelo que eu percebi. Eu acho que vão ser. Armas já equipadas. Por um valor X. Ou seja. Sem precisar tá abrindo. Baú nenhum. Você vai comprar. Vai vir a arma. Você sabe que a arma vai vir. E vai comprar a arma. Pelo valor X. Entendeu? Que nem aqui ó. AKN. O pacote da AKM. Lendário. AKN lendário. E. Pra mim é uma arma que não. Não me faz a cabeça. Bom. Enfim. Pacote da AKM lendário. Por. Por 14,99. 15 reais. Tá em valor brasileiro aqui já. Certamente. Pelo que eu tô vendo aqui. Ela vai vir com. Com uma mira. Alguma coisa. Ela tá com a magenta. Ela já vai vir equipada por 15. Se for pensar bem. E eles colocarem um pacote. Vamos supor. Da G28. Da L96. Da K12. Uma arma que você quer muito. E você não. Não quer. Tipo. Fazer sorteio nos baús. Você compra ela aqui. Já equipada. Sem problemas. Entendeu? Vai pagar um pouco. A coisa mais caro. Que o valor. Se fosse gastar. Mas pelo menos. É certeza que você vai adquirir ela. Aqui vai ter. Tem vários pacotes. Vários pacotes mesmo. Conforme você vai subindo de nível. Vai desbloqueando. Não teve mudança nenhuma galera. Sob questão de nível. Ainda. Acredito. Que continua até nível 40. Se. Aumentou algum nível. Galera. Que eu acredito que não. Eles não adicionaram. Nenhuma arma. Para esse nível. Ou seja. Então. Para mim. Não faz diferença nenhuma. Como eu sempre falo. Falo para vocês. O que vale a pena. É. O pato é nível 20. O resto é bobagem. Porque. O nível 20. Libera todas as armas do game. Então. Para que. O pato é nível 40. Claro. Você vai jogar. Você vai subir de nível. Mas não tem aquela. Aquela necessidade. De você. Jogar. 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 Vou subir de nível. Vou subir de nível. É. Para mim. Eu acho besteira. O que importa. É chegar no nível 20. Liberar as armas. E. Matar geral. O que importa. É você jogar bem. E o resto. É bobagem. Deixa eu ver aqui. Ó. Opa. Cadê 1.8 aqui. Tá bom. Não tá muito ruim. Tá bom. Tá bom. Cadê 1.8 na conta nova. Tô com apenas uma hora de jogo. E cheguei no nível 7. Bom galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado aí. Das novidades. Do que eu trouxe aí pra vocês aí. Algumas coisas aí que eu acho que a galera tinha esquecido de ressaltar. Certamente galera. Eu esqueci de alguma coisa. E galera vai ressaltar aí também. E nos próximos vídeos aí também. E qualquer novidade que aparecer aí. Eu vou estar trazendo pra vocês. Hoje a noite. Eu acho que vai sair uma pequena atualização. Pra corrigir alguma coisa. Se chegar a sair galera. Alguma novidade aí. Eu pego e digo pra vocês. Beleza galera. Então um forte abraço. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele like aí. E valeu.